Opa, você quer aprender a matemática da Banca Fundatec e detonar no concurso da Brigada RS? Sua resposta for sim, fica comigo até o final, tu não vai se arrepender. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar como a Fundatec cobra a matemática e você detonar no concurso da Brigada. Vou falar de assuntos que a Fundatec adora e com certeza estarão presentes na prova do concurso da Brigada RS. Mas antes da gente começar, cara, faz uma coisa, baixa o material da aula e vem comigo. Por quê? Com o material da aula tu consegue acompanhar e vai fazendo as suas anotações. Então vamos lá, começando. Olha só, o método MPP nós o dividimos em três técnicas, que nós chamamos de trade do método MPP, o que faz que ele seja totalmente voltado para a interpretação das questões. Não aquela coisa arcaica, onde você vê teoria pra caramba e não chega no resultado, não tem exercício. Ou então aquela coisa que você faz, pega exercício e esquece que tem um método, um processo. Então vem comigo. A primeira técnica que nós ensinamos é o que nós chamamos de método dos cinquenta. O que é isso? Vem comigo. É o que nós chamamos de método dos cinquenta. Galera, o método dos cinquenta... Opa, calma aí, ficou feio. Vamos lá. O método dos cinquenta, família, é onde você aprende a interpretar o problema. Ou seja, você lê o problema e identifica, por exemplo, o problema é de conjuntos. Pronto. Se você sabe que o problema é de conjuntos, você já tem no mínimo cinquenta por cento da questão na mão, não é verdade? Mas só isso não te faz capaz de resolver e conseguir marcar o V da vitória, porque esse é o teu objetivo no concurso. E aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar a maneira correta de estudar, voltada para a interpretação das questões com as revisões. E ali no segunda técnica você aprende qual macete vai ser utilizado. E a terceira técnica é a técnica vinte e oitenta. A gente foca vinte por cento na teoria e oitenta no exercício, assim com muita prática, muitas questões. Por exemplo, nosso curso está abrigado e nós resolvemos mais de trezentas questões com vocês em vídeo. Então é muito conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Sublinhar. O método cinquenta é sublinhar para interpretar. Vamos sublinhar o que é importante. Duzentos e trinta jovens foram entrevistados sobre três opções de curso, superiores e carreiras, respondendo qual ou quais gostariam de seguir. Deixa eu sair aqui, tá? Qual ou quais gostariam de seguir, originando a tabela abaixo. Com base nesses dados, podemos afirmar que a quantidade de jovens que gostariam de seguir as três opções de carreiras superiores foi de... Ó, jovens, tenho medicina. Tu viu que eu nem olhei para a tabela? Por quê? Nesse momento eu não sei o que a questão quer. Então eu não tenho que me preocupar com a tabela. Tenho que me preocupar em achar o comando dela, que é o quê? Qual foi o comando? Três opções de carreiras superiores, ou seja, interseção. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Olha aí o método funcionando, ó. Com método cinquenta eu identifico que o problema é de conjuntos. Beleza? Aí depois vem a segunda técnica, né? A técnica R, que me mostra... A segunda técnica, que é a técnica R, que me mostra qual macete usar. Cara, problemas com três. Você pode montar o diagrama, a gente até te ensina no curso a montar os diagramas, mais, quando pede interseção de três, aí entra o macete do método MPP. Você soma tudo, menos a soma das I2, e diminui do total. Aí já dá a tua resposta. Sem quiri-quiri corococó. O que é I3, Renato? Interseção dos três. O que é I2? Interseção dos dois. Só para você ter uma ideia. O que seria interseção dos dois? É isso aqui, ó. Medicina e odontologia, odonto-fisioterapia, medicina e fisioterapia. Tá? Isso que é soma das I2. O que é soma de tudo? São todos os outros. Você vai somar todos os outros. Soma de tudo vai ser isso. Beleza? Agora é só aplicar e ser feliz. E aí, a terceira técnica, a técnica 20-80, é 20% na teoria, 80% no exercício, que tu ganha a prática. Então, tá aí. Por isso que funciona. Então, deixa eu sair daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é soma tudo, sai? Vamos lá. Soma tudo. Soma tudo. Vamos somar. Vou somar 155 mais 86 mais 50 mais 15. Isso daqui vai dar 306. Beleza? Soma tudo até aqui. Agora, soma das I2, ó. Soma das I2. Vai ser 18 mais 6 mais 12. Que dá quanto? 18 mais 6 mais 12, galera. Isso daí vai dar 20, 30, 36, né? Correto? Show? 18 mais 6 mais 12. 36. Agora, eu venho aqui achar a interseção dos 3. Como é que vai ser a interseção dos 3? Vai ser a soma de tudo, 306, menos a soma dos 2, 36, menos o total de pessoas que foram 230. Acabou. 306 menos 36 dá 270. Menos 230, isso daí vai dar 40. Qual é o meu gabarito aí? Gabarito, letra E. Marco o V da vitória. Olha o tempo que tu ganhou. Isso tudo tem um passo a passo no nosso curso para brigar com mais 300 questões resolvidas em vídeo por nós, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir mais uma vez, ó. Método 250. Se liga. Vamos lá fazer o método 250. Simbora. Vambora. Sérgio, Pedro e Inácio fundaram uma empresa juntos. O capital investido foi de 20 mil. Lembrando que esses assuntos, o Fundatec adora, conjuntos e esse agora. Em partes proporcionais a 10, 6 e 4. Sendo assim, Sérgio, que foi o maior integralizador do capital, contribuiu com o quanto? Ó, Médodo 50, já identifiquei que é a divisão proporcional. E aí, entra a técnica R. O que é a técnica R, galera? Técnica R. O que ela diz para a gente na técnica R? Técnica R. Dá o macete. Falou em divisão proporcional, coloca o K. Esse é o macete. Coloca o K. Mas, Renato, o que é o K? A partir de agora, o K é o amor da sua vida. Como assim o amor da minha vida, Renato? O K, ele é chamado também de constante de proporcionalidade, tá? Mas, você vai colocar ele ali para resolver. É muito mais fácil. Agora vai ficar mais claro. Qual o total que foi aplicado? O total foi 20 mil, correto? Esse foi o total. E aí, foi em partes proporcionais a 10, 6 e 4. Então, vai ficar 10K, tá? Sérgio, né? Foi o Sérgio, correto? O Sérgio foi o maior, né? 10, 6, 4. Então, vamos lá. O Sérgio foi o maior. Não vou nem botar que ele não falou nada. Só que o Sérgio foi o maior. 10K, 6K e 4K. Aí, ele pediu que o Sérgio foi o maior integralizador. Então, ele quer isso daqui, o 10K do Sérgio. Show? Por que eu coloco o K? Porque o K é o número que eu multiplico 10, o 6 e o 4 para quando somado a 20 mil. Então, vamos lá. Tem que achar o K. O total sempre é a soma de geral. O total é 10K mais 6K mais 4K. Isso tudo igual a 20 mil, tá? 10 mais 6, 16, mais 4, 20. Então, 20K igual a 20 mil. 20 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 20 mil divididos por 20. Corta o zero. Qual o valor do K é, galera? O valor do K é mil, né? Maravilha. Esse é o valor do K. O valor do K é mil. Agora, família, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar o valor do Sérgio, que é o 10K, né? E vai fazer 10 vezes mil, que 10K é 10 vezes o valor do K. Então, isso dá 10 mil. Acabou. É tão simples assim, Renato? É, pô. Depois que tu aprende com método, com passo a passo, marca o V da vitória na letra A. Zero trauma? Cara, se tu seguir exatamente isso que eu estou te falando, você pode ter o mesmo resultado do Eric. Foi aprovado na PF 2018 com suas aulas. Meus filhos estão estudando para concurso também, estão aprendendo muito com suas aulas. Passando de pai para filho, tá? E se você quer ter o mesmo resultado que ele teve na PF, só que no concurso da Brigada, cara, está aqui, ó. Esse é o nosso curso que vai fazer você chegar lá. Aqui embaixo tem um link na descrição do nosso curso. Em algum momento aqui está passando também. Clica, veja tudo que tem, todos esses três bônus, tudo que tu precisa estar lá e aproveita o desconto que está hoje, tá? Vai lá e veja. Veja também uma aula do curso. Eu te convido a assistir uma aula do próprio curso para tu ver a dinâmica, como funciona. Choribola? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas e vamos seguir, porque não acabou ainda. Tem mais questão aqui. Vamos lá, ó. Ó. Método 250. Sempre usando ele para não perder nada, né? E, ó. Se essa aula está te ajudando, já larga o like aí, velho. Vou adorar no like, que assim o YouTube vai entender que essa aula foi boa para você e vai recomendar para mais pessoas, tá legal? Então, já vai. E também, se você não está inscrito no nosso canal, ai, 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 ui, 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 hein? Vai aqui embaixo, clica em inscrever-se, clica no sininho e bota todas as notificações, porque todo dia tem vídeo. E você vai vir aqui nos assistir, beleza? Não perde tempo para ter acesso a conteúdo, mais conteúdos como esse, valeu? Bora lá. Método 250. Simbora. Ó, o que que diz esse daqui? A figura abaixo representa dois triângulos equiláteros. O que que é triângulo equilátero? Todos os lados em ângulos iguais, nos quais a medida de AD é 12. Se B é o ponto médio de AD, e os pontos AB e D estão aliados, então a área do triângulo ABC é A. Ai, meu Deus, olha só, família. Tá lindo isso. Ele falou que, ele falou para a gente que AD vale AD aqui. Falou para a gente que AD vale 12. Falou que isso aqui vale 12, né? 12. Como ele falou que B é o ponto médio, então significa que aqui vale 6, e aqui vale 6. Ponto médio dividido ao meio. Aí ele quer a área do triângulo ABC. Como esse triângulo é equilátero, como é que é a área do triângulo é equilátero? A área do triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, acabou. Já tem o lado, família? Tem, então vai ser feliz. Olha, ó, metro e cinquenta. Vamos lá, seguindo aquela ideia. Já foi até direto, porque a gente já está fazendo umas questões. Metro e cinquenta. Identifiquei que é a área do triângulo equilátero. Está vendo? A gente chega ao ponto que já vai direto. Um treino, óbvio. Área do triângulo equilátero. Aí vem técnica R. O que ela faz para a gente? O que ela mostra para a gente? A maneira correta de ficar afiado. E a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, acabou. Matou a questão. Agora é só substituir, porque já tem um lado. O lado é 6, então a área vai 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, acabou. Faz primeira potência, 6 ao quadrado dá quanto? 36, raiz de 3 sobre 4, show? 36 com 4 é 9, então quanto dá essa bagaça? 9 raiz de 3, qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória, que é 9 raiz de 3. Zero trauma, né? Letra E. sem quiri, quiri, crococó, matei aí a questão para você não ficar perdido. Show? Vamos lá, que tem mais. Método do... Tu já viu... Com essa aula aqui, tu já viu o poder do método, da triade do método MPP. Método 2,50. O custo de produção de x unidades, ó, o custo de produção... Opa, o custo de produção de x unidades de um produto em reais é determinado pela função. Opa, tá aqui. O custo mínimo, olha o que ele fala, ocorre para uma produção de quantas unidades? Show de bola. Opa, probleminha de função do segundo grau, ó. Função do segundo grau. Probleminha disso. E aí, a técnica R me diz que... A técnica R me diz que toda a questão que me dá uma função do segundo grau e fala máximo, máximo, mínima, mínima, eu tenho que trabalhar com x do vértice ou y do vértice. Isso aí, ó. Isso tudo, imagina isso, passo a passo para você detonar. Então, é muito transformador. Show de bola? Tá aí, ó. x do vértice ou y do vértice. Mas, Renato, como é que eu vou saber se é x do vértice ou é y do vértice? Calma, amor. Por favor, olha para cá. Eu sei que o custo, cx, é igual 2x ao quadrado menos 160x mais 20.000. Aí, eu sei que c, aí, tu tem... Lembra que função rima com função rima com substituição e você tem que interpretar. c é custo, x é unidade. Tem que interpretar. Unidade. Beleza? Olha o que ele pede. Ele pede o custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Ele quer o custo mínimo ou quer a unidade? Ele quer a unidade. Se ele quer a unidade, a unidade está aqui no x. Então, essa questão ela está pedindo o x do vértice. Beleza? Essa questão em especial está pedindo o x do vértice. Renato, como seria se pedisse o y? Ao invés de pedir a unidade, ele ia pedir o custo mínimo. Ele perguntou, o custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Ou seja, para chegar no custo mínimo eu tenho que fazer quantas unidades? Unidade é x, x do vértice. Se fosse custo, seria y. Beleza? Deixa eu sair aqui. E aí ficou fácil. Por quê? Lembrando, na técnica R a gente aprende que x do vértice, a técnica R com a técnica 20 e 80, x do vértice é menos b do x sobre 2a. Apesar de eu ter falado pouco sobre a terceira técnica, 20 e 80, ela é primordial para todo o estudo. Por quê? A gente não fica perdendo tempo com teorias enormes que você não entende nada. A gente vai direto ao ponto no método simples sem enrolação. Tá? Então vamos lá. x do vértice é menos b sobre 2a. Vem comigo. Quem é o b? Separa aqui quem é quem. O a é quem está com a letra ao quadrado sempre, é 2. O b é quem está com a letra, menos 160. E o c é quem está sozinho, abandonado, 20 mil. O b, quem é o b? Menos 160. Então vai ficar menos, menos 160 sobre 2 vezes o a que é 2. Menos com menos é mais. Então vai ficar 160. 2 vezes 2 é 4. Quanto dá isso? 40. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória para a gente partir para o abraço. Viu? Todos esses assuntos a Fundatec adora e a chance é enorme de cair no concurso da Brigada RS. E ó, uma mensagenzinha aqui para vocês. Um pouco mais de confiança em você mesmo e tudo se torna mais claro, fácil e atingível. Cara, confie em você e conte conosco, tá? Porque esse aqui é o canal Matemática para Passar e aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. O link do nosso curso está aqui. Se você quer ter o nosso suporte, quer ter todo o passo a passo a tríade do método MPP para o concurso da Brigada RS, exatamente isso que eu te mostrei nesse vídeo, clica aqui no link, aproveita o desconto que está o nosso curso e vem com a gente. Tá legal? Vai ser um prazer. E ó, esse vídeo foi útil para você? Te ajudou? Responde aqui para mim, eu vou ficar amarradão de saber, valeu? Tamo junto, para cima deles, até o próximo vídeo rumo à Brigada RS e até as aulas lá no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, especialmente para você no concurso da Brigada. Um abraço, até a próxima, valeu! e aí e aí